Olá senhores e senhoras ligados no projeto musical Cordas e Música Estamos aqui dando continuidade ao nosso módulo 2 de violão de 7 e 8 cordas Nesta videoaula eu irei mostrar a vocês através de alguns exemplos como é que fica o acompanhamento harmônico fazendo progressões dentro da harmonia, como é que fica o acompanhamento fazendo somente as baixarias e também fazendo tudo junto Para o primeiro exemplo eu irei utilizar a música Sonhos de Carrilhões na versão do grande violonista Rafael Rabelo Primeiramente eu vou executar somente as baixarias, depois vou executar somente a harmonia e no terceiro exemplo vou juntar tudo para vocês terem uma noção Este material vai ser muito útil para vocês que gostam de acompanhar e de tocar junto com outros músicos com outros instrumentos, com cavaquinho, com flauta ou até mesmo com outro violão como eu vou fazer aqui agora E é bacana porque vocês vão perceber a diferença de possibilidades que o violão nos proporciona Para quem usa 7 cordas e 8 cordas, mais coisa ainda pode ser feita Vou demonstrar, preste atenção Música 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 Então pessoal, vocês puderam perceber que eu usei nas baixarias a escala da tonalidade E uma coisa que eu acho muito importante salientar é que apesar do violão de 7 cordas ter esse papel de fazer os baixos do choro, de acompanhar, de só fazer baixaria Ele não precisa fazer apenas isso Vocês viram que teve um compasso que eu usei as notas aqui de baixo do violão e comecei a subir Então isso mostra que o único limite que tem na música é o que você impõe Você pode acompanhar fazendo somente os baixos, mas também pode usar as notas agudas Acompanhe aí na tablatura como é que vai ficar o improviso que eu fiz, bem devagarzinho Música Bom pessoal, agora eu vou fazer somente a harmonia com uma levada bem simplesinha Vejam bem, primeiro no tempo normal, depois devagarzinho Perceberam que essa primeira parte da música é composta por apenas 4 acordes? O Ré com sétima maior Lá com sétima Mi menor E fecha no Ré maior Vamos acompanhar bem lentinho como é que fica Percebam vocês que agora eu vou tocar um pouco das baixarias junto com a harmonia nessa primeira parte Vocês vão entender bastante do que eu estava falando no início da aula Música Agora pessoal, acompanhem com a tablatura como é que vai ficar ela bem lentinha Música Percebam que eu mezclei a escala cromática com a harmonia da música Então isso é para vocês entenderem que há muitas possibilidades no mundo dos sete cordas e no mundo do choro também Vamos ver o exemplo 2 Pessoal, o segundo exemplo que eu vou usar vai ser na música Graúna Na versão do Rafael Música 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 Música